Lupa topê, baguete topê, alez, alez Oi, he hei, meu hei, baguete, 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 baguete Bali, Massachusetts, New Jersey, New York, Florida, Pennsylvania, Canada える payu, similairei, baguete, baguete Lai там, и песня, иhumcidos кушаемую, чart пос cari, кушаемую пойдем и кушаемую Deixa я кушаемую, аккумуляторная SuchOT? Sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você trabalha para o mundo mesmo. Você trabalha para o mundo. Você trabalha para o mundo. Papa! Passa, sai, sai. Passa para o CPTO. Você deve ter reuniões que você vai para o meteo de você. Passa! Tem que meteo de você. Nasoma doаты! O vai estar de você aqui? Sim, eu não vou, né. Isso! Isso em Jesus. isso em Washington. Persez, em Haiti! Para o que? Não! Não vá lá, não vá lá não Para só Para só Para, agora O que eu Venha At longas reunir contra a slots Além para vocês Se está para! É para 때는 знает da steınla Ah! Olha o papá O que eu dogaça? I цент完了 com o que você faz Para a funcionar O que eusun Vamos pagar com o que você faz Para a funcionar com o que você quer Agora claro 수, sim o entusiu, sim nósenses muito mais meus certões são fora,oevinda minha minha primeira, eu anjo.ela minha espiritual. Esmeralda a gente que a societar esse tempoí meus gerais gente eu fritas... Boute a私iliou sucesso às minhas respaldas négne Sou aqui건hamos! Vocês estão des THANOS! Comproso aqui Quando estão vocês têm combinado como podem ser dois representante Ok! Estamos aqui Comproso de merger contra nós dois representantes das CDT Eu vou deixar o gitu com a feito de todas essas pessoas Ok! São dois Walledi fazer antes para isso Eu sou advogado Eu sou advogado Eu sou prudente Pro Mississippi Pumento resuelta na verdade Uir dos. Por que quando? Wingo de 1 na casa πά nos motões. Não, não não. Por que quando 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 não primas, dois responder e f disso? Oui! Vamos atrás. O snakes perguntárioThe Nunech transmission tem alterado o carro, ouça você vai vedo quando rido? ated com a eleição para fazer? Mantenha a visão. Mantenha a visão. Eu não sou. Todos vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso. Todos vocês vão fazer isso. Eu sou o meu nome. Eu vou fazer isso. Eu sou reunião feita em Washington. Reuni feita em Washington. Sou com o bavre. Eu me conselho fazer. A bavre que eu vou fazer fazer, eu vou dizer, Bavre. Eu vou fazer isso. Eu sou o bavre. Blanc não pode fazer. Blanc não pode fazer. E que, como eu venho aqui hoje? Boudanini. Complôs que nós fizemos isso. Complôs que fizemos isso. Blanc não pode fazer. Blanc não pode fazer. Não, não, não. Olha a mão. Ok. Ele se bloqueia para revoquer Raul Pia, ele é presidente do Conselho Administração do BNC. Sim, sim, sim. Ok, então ele vai colocar o BNC. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Mas eu vou colocar Donald Philip. Donald Philip? Não é Donald Philip. Donald Philip. Ele participou na grande reunião. Ele participou na grande reunião. Ele, ele vai frankly! Donald Philip. Nós vamos fazer tudo. Nós fizemos, nós fizemos. Nós teremos. Nós fizemos. Mas garçã, garçã, não vou embora andendo. Garçã mas Bernan-Afilipe! Eu te falo dos finitos de habitacion! Garçã and Bernan-Afilipe! Você vem na habitacion. Eu te falo da habitacion! Eu acknowledging que vamos numa idade embora. Antes de ir na idade, semana comule! Quala forma, bola bala bala-eso. O garçã do meu pedo. Vem texture, se o yarn Really? Se você não derrubar, você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar. Se você não derrubar, você não derrubar, você não derrubar. Se 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 eu derrubar, eu derrubar, eu derrubar. Eu derrubar. Ele não vai dar o meu espírito. Ele não vai dar o meu espírito. Ok, ok. Ok, Tijão. E finalmente o seu desejo, mesmo que você possa representar o CAEPA. Quem é o CAEPA formou? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? No começo no séptembre? Sim, eu sei, o que é o Conseil do que é? Ok, com o CAEP instalado. No começo no séptembre? A minha nominativa e o que é a.. A minha mandação e o que é o que é o que é? Ok, com a nominativa ao Direc-Téreo Général, Tem o que é? Tem que te colocar problemas? É verdade cê? Então, você percebe que é? Quando o Direc-Téreo Général, para o que é esse seu dinheiro! While they are the first Dissďedyция Génexurn, While they are... Masjase it certainly room That... Masjase野... Masjase, office... When I'm going to order the ㅋㅋㅋ Masjase it... Masjase it doctor Masj office... Na minha letra Masjase da minha letra Masjase da minha letra Masjase da minhaريачa Masjase da minha letra Eu não tenho que dizer isso, Tijin, meu querido. Quem quer comer Steve que nem queria carrega! Eu vou pegar as regras! Sim! onde é o Mônad Joseph? Mônad Joseph, Mônad Joseph... Travaii não fizer para mim! Ai, obrigado a ter feito para mim! onde é o Mônad Joseph? Sim, Mônad Joseph! A'm正常, eu tenho o que você sabe! Anda para passar para pagar! Porra, faça em ir para pagar房 minha casa! Porra, não meработa para pagar! Eu trabalho para pagar esta própria casa! Sim, não você não está cá! Sim, eu acredito... Marrem no temperamento deพere! Eu estava marrem para não perder atenção! Eu falo que você fica marrem, ele sabe que a dejeu! O marrem não fica ao retalhar! Para que você faz algo mais isso! A madrugada de tannicio? Eli não é tão exagerado.. Tu és Ronald Joseph? Tu fãs fãs fãs? Senão generation Você não to backa Quem você tratta custa mais ela Meu esper Meu caramba Meu caramba Meu caramba Meu caramba Tu não gasta O lei é a eu fazer Não, eu! Eu vou fazer um gancho malefim. Agora eu vou fazer um gancho malefim. Você vai trabalhar com você. Gancho, o gancho malefim. Você vai trabalhar com você. Eu estou fazendo um gancho na liveáquete. Você vai fazer um gancho para a vida, para o trabalho. E aí, eu vou falar. Meu gancho malefim. Quem é que é um ganchoiano de fazer um gancho. Eu vou deixar aqui. E o meu filho, ela vai chegar e fazer isso. Nós vamos fazer de vez de vez de vez. Eu vou deixar aqui. Nós vamos fazer isso. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar aqui. E eles vão deixar aqui. Bom trabalho. Vamos lá. Não, não é. Vamos não precisar dizer isso aqui. O meu filho é agil. Ele é agil. Ele vai ficar em habitação. Ele vai ficar em habitação. mud존 o barco 1 ele 된 Broadway e de um um do bom bem muito muito bom Lili lalham abricanes Meu boteirouma vai te ver Eu já vi saindo noOTO Dominique Dupuy Sim liberdade a todos Vamos lá Vamos lá Preta usar noOTO Vamos lá Então eu preciso saber giovendo EuIS que eu preciso saber Eu faço o nosso carrerrito Eu faço e embora Meu filho, eu vi na velhinha de Jodhia , olha Meu filho de Marcia de Marcia Não está aqui para ti meu filho Eu vou te ensinar o meu pai Eu vou te ensinar o sal do pai Não, ok Eu vou me fazer no trabalho E eu vou me fazer no meu pai Ok? Você faz no trabalho você faz isso? Vale, vale Eu já estou aqui para o meu pai de Não E você está aqui para ti meu pai Parle papa, parle papa Garçom, meu irmão! Não mille irmãos. Garçom, meu irmão. Não mille irmãos. Garçom, meu irmão! Não mille irmãos. Como que eu acho isso? Como? Você tem que fazer três anos atrás. Eu não terei 교que. Sim, eu não me acho isso. Três anos atrás, eu não me acho isso. Garçom, meu irmão! Garçom, meu irmão! Não mille irmãos. O quebrou aqui? Um grande orgulho que fez isso Eu vou cumprir a minhalichita Eu vou cumprir a minhalicha Eu vou cumprir a minhalicha Eu vou cumprir a minharimência Eu vou cumprir a minhaquita Eu vou cumprir a minha minha Kritavilha Eu vou cumprir nela para minha justiça Eu vou cumprir a minha chitar podemos Eu queria ser minha minha Polícia Eu vou te levizar minhaiffura Eu vou assimvar que eu vou cumprir Eu probably板i nela Eu vou assim acabarches Continue ao fui intellectual Não sopeço en J.J. Descer curiosos mandara A gente andava para acreditar aqui Eles Eles avisam paraacements e não falaram Will isso se declararam com isso Me leva Vale cinema Vai ser bom É Ok Não quebra Menes Investigar Mensники E Tem Você pode não ser chamada de sua palavra? Não, garçom me derrubo de Ligéry-Cosy. Não, não não. Eu falo que ele vai derrubar Ligéry-Cosy. Eu base na polícia me envolveu. Eu base na polícia me envolveu. Porque eu me humiliei, garçom. Porque eu me humiliei Lionel Lazar. Ok. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora. Uma senhora. Uma senhora. Uma senhora. Ela é venha. Ela é venha. Ela é venha. Se está aqui pessoalmente, ela trabalha para você. Ok. Crianças a 45 anos reais, ela trabalha para você. E os jeins não são bons? Ok. Os jeins não estão aí? Tem um jeins de novo já aqui até onde eu. Então eles estão aqui. Ok. Os policiais foram atas antes. Máxima. Garçom Máxima Etienne! Máxima. Garçom Máxima Etienne! Máxima Etienne! Gáçom Máxima Etienne! Então é o Maxime Etienne Chime! 在 No 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 Não Vou En가 Não, 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 não. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sofia Mateli? Mas eu tenho uma garça de sanduí. Garça de sanduí. Sanduí tu? Balenna é tenne, balenna é tenne. Mas eu tenho balenna é tenne. Balenna é tenne no sanduí. Garça Mateli não quer dizer. Mas eu tenho balenna é tenne. Noel. 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 Garçom Mateli! Garçom gente Mateli! Garçom gente Mateli! Mas eu tenho balenna é tenne. Todas as famí não tem problema. Problem. Problem. Mas eu sei que você tem mais de novo. Não tem mais de novo. Qual é o problema? Minha famí. Minha famí. Minha famí, senna. Malenna é tenne. Garçom gente, não tem o problema. Mas eu tenho balenna. Mas eu tenho balenna. Sim, sim. A gente vai fazer isso. Sim. Qual é o que você está aqui? Não. Sim. Problema. Garçom Mathe... Você vai fazer 4 mil noites para fazer isso. E aí eu tenho que ir para fazer isso. Você vai fazer 4 mil noites para fazer isso. Aqui você vai fazer 3 mil noites para fazer isso. Você vai fazer 7 mil noites para fazer. Ok. Garçom Mouco! Loco desi. Garçom Mouco! Loco desi! Garçom Mouco! Loco encore. Garçom Mouco desi. Mes amigas Vê com fome é só Toujours Vão tiver pra fazer, vão tiver pra fazer Vão virar para fazer Toujours Não, eu estou aqui Eu estou aqui Okay, eu estou aqui Ok, eu estou aqui Vão virar para fazer Porque você está aqui É isso que você gosta Você quer Isso, você quer fazer Fê isso que você quer fazer Eu não vou me fazer Não, eu vou virar para a fazer Vou virar para fazer Ok, ok